Oi, gente. Oi, gente. Tudo bem? Essa é a Jéssica, falou de sejam muito bem-vindos. Não, isso aqui não é a Dorothy. É a Thaís. O desafio é tu saber qual é o filme por causa dos emojis ou é um teste do CCC, essa merda. Thaís, eu não vejo como isso pode ser relevante. Me disseram, é ótimo. Quem postou isso foi o autor do Blackfly. Mas, levando em consideração o que eu li, então ele me disse. Thaís tá ligando o sofá, velho, tipo, cara de bunda. Por quê? Porque no mínimo, eu... Qual coisa que tem nesse canal de sobra, além de muita piada sem graça, a mão. Tiana, eu te amo. Eu te amo. É isso, não foi engraçado? É, tu tá ligado. Tu faz sozinha lá pra baixo. Era um favor que eu fazia. Porque, ok, quando eu tirava a Thaís do computador, eu evitava dela ficar na minha cena e passando vergonha com aqueles teus vídeos tão coloridos. A Thaís não tem inglês. A Thaís não tem inglês. Porque não era mais fácil ela voltar pra esse estado de inglês, né? Já. Eu não morro, dependendo da ocasião. Ela não tá vendo ele, ela só tá sentindo porque ela... Olha o... Choro de saudade. Aquilo que as pessoas usavam pra humilhar o Dumbo e fazer bullying com ele era o que ele tinha de mais especial. Você é especial. Bessiz nas elefantes, no final, você é uma amiga do Dumbo. Aaaaaaah! Você é comente. Aaaaaah! Todo mundo. Salve, cara. É aquele filme que tu ri do filme, não com o filme. Aria grávida. É, porque tem gente que é assim. Quem ri de isso aqui não ganha presente de Papai Noel. Tô te falando? A Thaísa é mais velha do que eu! Tipo, me? Então, vem da cegonha? Fala, cachorro ou Thaísa? Ela é uma gata. Caca, caja, caja. Tá criando fake pra me mandar pergunta que é? Internation! Thaísa tá muito fuleira! Ai, pô! Ei! Tô muito feliz de estar trabalhando contigo. Ai, eu tenho que agradecer que eu não fosse por cima. Tinha tanto vídeo que não era pra ter saído se eu fosse pela Thaísa. E quando me faltou tempo, eu tinha mais duas mãos e mais um cérebro aqui falando, não, vamos fazer isso aqui e deixa que eu faça. Por que que tu tá rindo, imbecil? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo, até o próximo e tchau!